Em tela comigo para a gente repercutir, nossos analistas, Luísa Martins, Pedro Venceslau. Boa tarde para vocês, começando com a Luísa. Quando a gente fala desse debate sobre extremismos e quando a gente acompanha casos que são levados ao exemplo máximo, normalmente a gente vai parar no rastreio das mídias sociais. Esse episódio da explosão acaba por dar um novo peso também à regulação desse tema das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal tem um olhar bastante atento sobre isso, tem questões lá sobre regulamentação do marco civil da internet e por aí vai. Traz para a gente um pouco desse olhar, como é que anda esse julgamento referente às Big Techs? O Supremo pode dar mais celeridade a isso ainda neste ano? Boa tarde novamente. Boa tarde, Bel, boa tarde, Pedro, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores nessa sexta-feira de feriado. Bel, esse julgamento já está marcado para o dia 27 agora de novembro, já está marcado há algum tempo. Já antes desse episódio de quarta-feira já era considerado um dos julgamentos mais importantes do ano. Há uma avaliação ali na corte de que essa é uma resposta que o Supremo precisa dar com uma certa urgência diante de toda essa escalada de discursos de ódio, de disseminação de fake news, de atos antidemocráticos que são articulados ali pelas plataformas digitais. E o episódio que aconteceu na quarta-feira dessa bomba que foi jogada ali em direção ao prédio do Supremo e acabou na morte dessa pessoa, reforçou essa necessidade de que realmente o Supremo dê uma resposta em razão, em função da regulação e estabeleça aí as regras para remoção de conteúdo, enfim, quais são as normas que as plataformas digitais devem seguir para que o ambiente das redes sociais se torne um pouco mais saudável e mais compatível, inclusive, com os princípios democráticos. Então, inclusive, isso foi citado, essa questão da regulação das redes sociais, foi citada em discursos que ocorreram ontem. A gente viu agora o ministro Flávio Dino, mas tanto o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, quanto o decano, o ministro Gilmar Mendes, ambos nos seus discursos ontem, no início da sessão plenária do STF, falaram sobre a importância de dar essa resposta em razão desse ambiente difícil que se tornou as redes sociais. A gente lembra até que esse ano o X acabou ficando bloqueado por mais de um mês, justamente por se negar a cumprir essas ordens de remoção de conteúdo e de suspensão de perfis que foram identificados pelo Supremo como perfis que se prestavam ali para divulgar discurso de ódio, incitar atos golpistas, por exemplo, e espalhar notícias falsas de uma forma geral. O Supremo, Bel, ele tinha já colocado esse caso na pauta no ano passado, mas aí houve um indicativo ali e uma nota pública, salvo engano, do ministro Dias Toffoli, que é relator de uma das ações que questionam o marco civil da internet, dizendo, não, esse é um assunto que cabe mais ali à arena política, acho que o Pedro vai falar um pouco mais disso, mas cabe mais ali à arena política, vamos dar espaço para o Congresso avançar com essa pauta, analisar ali o pele das fake news. Acontece que isso não ocorreu, não houve uma proatividade do Congresso, isso não andou no Congresso na velocidade que era esperada pelos ministros em um assunto tão urgente, e aí, diante disso, o ministro Barroso resolveu reincluir esse caso na pauta. São três ações, uma de relatoria do ministro Toffoli, como eu disse, outra do ministro Fuchs, outra do ministro Fachin, é esperada uma espécie de maratona mesmo, justamente porque envolve três relatores, é um assunto extremamente importante, os ministros consideram que, mesmo que neste ano aqui, nas eleições brasileiras, não se tenha visto um problema tão grande quanto as plataformas digitais, as plataformas foram até bastante colaborativas com o Tribunal Superior Eleitoral, esse é um assunto urgente que não pode esperar, e aí tem dois episódios recentes que reforçam esse timing, esse timing correto, digamos assim, para o Supremo dar essa resposta, que é a eleição do presidente americano Donald Trump, que tem um modo de agir pelas redes sociais muito parecido com o bolsonarismo aqui no Brasil, que há essa preocupação por parte do Supremo, e agora, esse episódio do Homem Bomba na quarta-feira.